Nós temos uma oportunidade extraordinária de dar uma contribuição para a formulação de um decreto. A única coisa que eu acho que é importante é que a gente não estrangule o desenvolvimento da internet. Eu acho que tudo aquilo que se tenta regular do ponto de vista de tecnologia é bastante temerário. Eu, sinceramente, acho que o marco civil da internet avançou um pouco em relação a algumas definições, tanto é que limitou demais a atuação da presidente. A presidenta da República, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu acho que um decreto é mais flexível do que uma lei, não tem essa liberdade toda que algumas pessoas acham que ela tem e que a gente consegue ver refletido nas contribuições que a sociedade faz. É aquilo que o CEA falou muito bem de algumas tentativas de reescrever aquilo que já está dito pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que essa reflexão sobre neutralidade de rede especificamente, o marco civil da internet, o guarda de logs, o Tiago colocou que isso também não é uma novidade, ela tem que ser refletida não apenas pela internet que nós temos hoje, mas pela internet que caminha amanhã. A internet que caminha amanhã é uma internet sim móvel e é uma internet em que nós vamos ter tudo e absolutamente tudo conectado. Eu costumo dizer, nós não vamos ter a internet das coisas, nós vamos ter internet de tudo. A diferença é que, nos anos 90, quando a gente tinha uma conexão discada, o Pará de Conhecer bem isso, dos provedores, nós íamos até a internet e depois a gente se ligava nela e desligava. Depois, com a banda larga, a gente passou a ter ela ali fixa, conectada o tempo todo. Com a internet móvel, ela caminha com a gente. Na internet de tudo, ela vai estar. Nas nossas coisas, nas nossas roupas, nos nossos relógios. Vai ser difícil não estar na internet. Então, eu acho que essa é a situação que nós vamos vivenciar no futuro. E, sobre essas questões de priorização, sobre neutralidade, inovação, é essa que é a minha grande preocupação. E eu acho que o Comitê Gestor da Internet tem muito a contribuir em relação a essa regulamentação que está sendo conduzida pelo Ministério da Justiça. Obrigado.